Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada, a apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Plenitude. Hoje a gente vai estar aqui, como sempre, com Joana de Angeles, mas dessa vez com ela mesmo, porque é dela que a gente vai falar. E eu convidei uma pessoa que tem um carinho muito especial por nossa mentora, e é a Márcia de Tirana, nossa amiga querida, trabalhadora da casa, professora, e que vai dar uma aula de Joana para vocês. O que a gente vai falar, Marcinha? A gente vai falar muito sobre a Joana, sobre as vivências que a gente conhece da Joana, e eu tenho certeza que depois desse bate-papo vai todo mundo ficar mais encantado ainda e descobrir uns segredinhos que não sabiam. Pois é. Marcinha, qual é a vivência mais antiga que se tem conhecimento do espírito de Joana de Angeles? Então, a primeira vivência é de Joana de Cusa. Essa vivência conviveu com o Mestre Jesus, você sabia disso? Isso está no Evangelho e isso está também no livro Boa Nova. Aliás, já fica a dica, quem não leu o livro Boa Nova, leia. Está lá no capítulo 15, é dedicado só a Joana de Cusa. E aí, a gente vai entender já a envergadura desse espírito que conviveu com o Mestre Jesus. Joana de Cusa era uma esposa, o nome de Cusa vem daí, porque o marido dela era de Cusa, antigamente era assim, né? Era Joana do marido de Cusa. E ela teve uma passagem muito bacana, em que ela vai... Isso está no livro, né? No livro Boa Nova. Em que Joana vai procurar o Mestre Jesus com uma dúvida, assim, atroz. Ela acredita nas palavras de Jesus, segue Jesus, mas o marido dela era funcionário de Roma, funcionário de Herodes. E ele não deixava Joana seguir o Mestre. Então, ela vai procurar o Mestre e com essa dúvida. Mas a dúvida dela era assim, ela achava que Jesus ia falar, é, faz isso mesmo, larga tudo e me segue. Porque a pergunta era, Mestre, o meu marido não deixa eu segui-lo. E, assim, eu acredito em você, nas suas palavras. O que você me aconselha? Largo tudo e vou segui-lo? Mas o que Jesus fala para ela? Não. Nessa vida, a sua missão é ser esposa e mãe. Então, você fica com seu marido, mas, adiante, te vai ser pedido um testemunho de fé. E isso tudo, mais uma vez, é trazido por Chico no livro Boa Nova. E Joana de Cusa também está mencionada em duas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Não me lembro exatamente os capítulos, mas é mencionada por Lucas, pelo evangelista Lucas. Ela é uma daquelas mulheres que vai lá achar o corpo de Jesus e ele não está. E também ela está junto com Maria, quando ele é retirado da cruz. Então, olha a importância, né? Nossa Joana conviveu com o Mestre, com Maria, com todos eles. Com todos eles, né? Que momento especial deve ter sido, né? Especialíssimo. E ler isso dá uma emoção tão bacana. Eu já reli, 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 é muito bacana. Capítulo 15. Então, a gente pode, então, você falou sobre encontrar, então, uma referência sobre Joana de Cusa, né? No livro Boa Nova. Há algum fato que podemos destacar sobre Joana de Cusa que você ache pertinente? Muitos, mas vamos pensar aqui em dois. O primeiro é testemunho de fé. E o segundo é ter convivido com o Mestre. Como é que foi esse testemunho de fé? Como eu falei, logo que ela procura Jesus, ela quer largar tudo para segui-lo. E Jesus fala para ela, não agora, mas adiante vai ser necessário um testemunho de fé. Bom, antigamente as mulheres, quando ficavam viúvas, ficavam pobres, né? Não existia pensão. E o marido dela era extremamente rico, porque trabalhava para Roma. Então, passados os anos, ela não segue Jesus, ela o acompanha, assim, a uma certa distância. Ela vai ficar viúva, vai ficar muito pobre, vai começar a trabalhar como serviçal, sendo que antes ela era uma nobre. também é um testemunho, né? De aceitação. E o que que acontece? Depois que Jesus desencarna, e depois que as pessoas começam a pregar o evangelho de Jesus, o testemunho de Jesus, há uma perseguição horrível, né? Quem viu o filme Paulo, passou uns três anos, a gente viu o que que eles faziam com os cristãos. Então, usavam como tocha. E aí, o que que acontece? Joana é perseguida, ela já é pobre, ela tem dois filhos, ela é perseguida, e o que que acontece? Se você fosse perseguido por ser cristão, você podia não ser morto, bastava você renegar Jesus, né? Dizer, não, não foi nada disso, foi um engano. Então, a gente já tem também uma passagem no próprio, no mesmo livro Boa Nova, em que a gente tem Joana de Cusa, pronta para ser morta por ser cristã, amarrada para virar uma tocha humana, e ao lado dela um filho de 12 anos. E o filho de 12 anos, apavorado, né? Pedindo para a mãe, abjura, abjura, é só dizer, não, não acredito em nada disso. E aí, gente, olha isso, o seu filho de 12 anos está te pedindo isso, mas Joana sabia que a palavra de Jesus era correta, ela acreditava naquilo. E aí ela lembrou que foi nesse momento, nesse momento ela lembrou que Jesus ia pedir a ela que mais tarde ela seria provada na fé, quer dizer, daria um testemunho de fé. E ela diz para o filho, não, meu filho, nós vamos ficar aqui, se é para morrer por Jesus, nós vamos morrer por Jesus, porque se ele aguentou isso, nós vamos aguentar também. Lembra como ele esteve na cruz e tal? E o filho ainda pede mais uma vez, não, mãe, abjura, e ela fala, não, não vou abjurar. E aí, olha só, o soldado romano, que vai matá-la, né, fazer uma tocha de fogo, ainda faz uma espécie de deboche, perguntando para ela assim, esse teu mestre aí só te ensinou a morrer? E o que que Joana responde? Não, ele também ensinou a vos amar. E, infelizmente, acontece o que a gente sabe. E aí eu tenho, assim, uma curiosidade para contar também. Esse filho que morreu, o queimado foi o tio Nilson que ajudou o Divaldo a montar a mansão no caminho. E o Divaldo nos conta que, durante muitos anos, ele trabalhava na mansão, era super amoroso, super cristão, mas ele tinha alguma coisa que ele não sabia de onde vinha, um certo incômodo, né, com os passos de Jesus. E um dia, o Divaldo contou aqui, Joana contou isso para ele, e aí conseguiu, né, ultrapassar por isso. É, foi ele muito quietinho, né, muito ali reservado num processo de encontro com esse mestre que ele negou, né, justamente por causa de toda a complexidade do momento. Mas ele reencontra Jesus, né, nesse servir... Foi incrível e lindo aquilo, que foi uma dedicação ímpar, né, dentro da doutrina espírita. Com muita humildade, né, Márcia? Muita, e assim, a gente sempre ouve falar mansão no caminho, mansão no caminho, Divaldo, mas o Divaldo fala que o trabalho mega importante era feito por ele, só que por trás, né, nos bastidores. Nos bastidores, né. É interessante você falar, né, sobre toda essa trajetória de Joana e o quanto que esse momento, esses momentos que você já foi colocando para a gente, quanto que eles são exemplo para a gente, né. Talvez a gente não consiga ainda vislumbrar uma situação tão difícil como essa e fazer o mesmo que ela fez. Mas nas pequenas coisas da vida, nos pequenos sofrimentos, ou até mesmo em outros maiores dos quais os espíritas têm passado, porque ser espírita e fazer caridade não quer dizer que a gente não vá passar por problemas, né. Mas sim que a gente cria uma fortaleza dentro da gente, uma ideia daquilo que somos, que transcende esta terra e que nos faz ter um outro olhar sobre a vida e sobre o sofrimento, né. sobre essas dores que, na verdade, nos convocam a enfrentar os desafios. O que você acha sobre isso, Márcia? Esses enfrentamentos que temos todos nós passados, principalmente nesse momento de transição, e como que Joana pode exemplificar isso para a gente? Então, é bem lembrado, né, que muitas pessoas acreditam, ah, eu vou trabalhar na causa espírita e tudo vai passar. Ah, não é assim. Na verdade, o modo como você vai encarar é que vai fazer com que você passe de uma forma melhor, aceitando. E esse exemplo de Joana de Cusa nos mostra aceitação e fé. A gente, às vezes, escuta a frase assim, Deus é fiel, mas nós é que temos que ser fiéis. Nós temos que ser fiéis àquilo que a gente acredita, fiéis ao Mestre, fiéis a Deus, e quando a gente está trabalhando com essa profissão de fé, porque ter fé é seguir de uma maneira fiel, a gente consegue ultrapassar, né, obstáculos. Às vezes, a gente dá uma caidinha, mas levanta, e pensando justamente nisso, olha, a gente fala assim, Jesus era Jesus, mas a gente tem um exemplo, Joana de Cusa, estava encarnada, era uma dona de casa, e ela passou por uma dor extrema, né, porque ela poderia, pensando nela, ok, eu aguento, mas tem um filho. E mesmo assim, ela foi fiel. Então, é um exemplo maravilhoso de profissão de fé. Ela estava muito consciente, né, do que tinha, além daquilo tudo, né? E Jesus a recebe, está nesse livro, né? Assim que ela desencarna, ela já vê Jesus, ela é recebida pelo Mestre, quando ela está desencarnada. É, é verdade. E seguindo a ordem cronológica, qual seria a próxima vida de Joana de Ângeles? Ah, gente, todas as vivências de Joana são maravilhosas, mas a próxima é algo assim, especial, né? Simplesmente, Clara de Assis. Sim, a Clara de Assis, que para os católicos e a Santa Clara, minha mãe, por exemplo, ela é católica e ela começou a aceitar Joana quando eu comecei a explicar para ela que Joana teve uma vivência como Clara de Assis. Então, é assim, já mostra uma envergadura de um espírito que é assim, é Clara de Assis, gente. É aquela pessoa que trabalhou e que foi uma musa inspiradora de Francisco de Assis, né? e isso também nos vem pela mediunidade de Divaldo Franco. E Divaldo nos fala uma frase que é assim, nunca separe Clara de Francisco. Então, a gente já tem uma ideia, ora, se a viver, uma das vivências de Joana foi Clara de Assis e nunca separe Clara de Francisco, o que você já começa a perceber? Que onde está Joana de Ângeles? e está Francisco. Então, a gente começa a saber que dentro, por exemplo, do Seja Barra, que é centro espírita Joana de Ângeles, a gente tem esse espírito maravilhoso que é Francisco de Assis. É. É isso. É isso mesmo. É algo assim que às vezes a gente não para para pensar. E vários mentores, né? Franciscanos e Claritos. Sim. Encarnados e desencarnados. E muitas pessoas se identificam com o Seja Barra. Às vezes, eu estou conversando com uma pessoa que está começando a trabalhar aqui e a pessoa fica, assim, a gente fala muito de Joana, da figura feminina, mas algumas pessoas ficam meio assim, eu falo de Francisco e a pessoa, mas eu me identifico muito com Francisco de Assis. então, já fica até o convite, né? Quem se identifica com Francisco de Assis, nunca separe Francisco de Clara. Clara está em Joana, Francisco está junto com a gente. E como é que foi essa vivência dela enquanto Clara, Márcia? Olha, Clara era uma menina, né? Quando ela resolveu seguir Francisco, ela era uma menina. Clara nasceu numa família também abastada, ela era nobre e ela um dia bem novinha, ela ouviu Francisco pregando, Francisco era mais velho do que ela, falando sobre a entrega dos bens materiais, a pobreza total, mas aquela pobreza física, lógico. E ela ficou encantada e aí foi uma batalha, a mãe dela não aceitava, o pai também não, queriam que ela casasse porque ela era muito bonita e era nobre e Clara falou, não, eu vou seguir Francisco, eu me identifiquei com o que ele disse. E aí, existe até um filme e agora tem um filmezinho mais novo, ela tem aquele lindo Irmão Sol e Irmão Lua, mas é difícil encontrar ele em português, mas agora tem um novo passando na Netflix, minissériezinha, que dá pra conhecer bem A Vida de Clara. E aí, ela tem um ato assim, ousado, ela corta o cabelo bem pequenininho, porque para casar com um homem nobre, ela precisava ter aquele cabelão bacana, então ela vai, corta o cabelo pequenininho, e aí ela vai seguir Francisco, ela vai atrás dele, diz que quer ficar lá, e é uma coisa, assim, curiosa, que o nome Clara já é diferente, né, porque a gente tem, já falou em Joana de Cusa, a gente está falando em Joana de Ângeles, talvez tenha outras Joanas por aí, mas Clara é um outro nome. então, o que que acontece? A Clara teve o nome de Clara porque a mãe dela já dizia o seguinte, a minha filha veio ao mundo para aclarar o mundo, então já recebeu esse nome Clara por isso, né, por essa, por essa coisa dela ser aquela que vai clarear. E, e assim, Clara nos traz, primeiro, essa também profissão de fé, né, ela queria seguir Francisco e ela moveu o mundo porque antigamente a mulher dependia extremamente do pai e o pai diz não, não vou, não vou e ela vai assim mesmo, ela abriu mão de tudo. Ela moveu o mundo e você me lembrou agora que ela moveu os móveis também, tem uma cena icônica é, num desses filmes em que, é, todas as casas naquela época tinham uma porta, né, em Assis que é, era uma porta com um degrau mais alto, assim, e tem até hoje, né, a casa dela lá, é, um degrau mais alto e é a porta por onde passam os mortos. Então, se alguém morre da família, é por ali que faz a última passagem, não pela porta onde todos usam como vivos, né. E como não é uma porta muito usada, porque é só usada quando se morre alguém, ali tinham vários móveis encostados, né, tipo meio depósito. Então, ela arrasta esses móveis no momento em que ela decide seguir Francisco e dá um passo pra pular dali, né, dá aquele pulinho e como se ela dissesse assim, morri pra tudo aquilo que ficou. Verdade. Eu renasço pra uma nova vida, eu morro pra tudo aquilo que ficou, não sou mais essa Clara, eu sou agora uma outra Clara. e ela sai escondida, né, e as pessoas quando vão procurá-la tem essa, não pode trazer de volta porque ela já está sem cabelo. Já está sem cabelo. Então, não serve mais pra casar. E depois, mais tarde, a irmã dela também vai, né, mas aí já é outra história. Mas, eu acho, assim, importante a gente ver, assim, a construção de um espírito que vem mostrando, eu sigo a fé, eu acredito nisso, e aí, quando encontra Francisco, né, casa de uma maneira, a vibração, que é um negócio encantador, né, e é bom lembrar, assim, isso já começa a nos mostrar, que Joana vai nos trazer depois, a gente vai conversar sobre, num pioneirismo, de você fazer um movimento que não era comum para as mulheres naquela época. Ela teve essa coragem, né, e foi adiante. É verdade. Márcia, e o que essa vivência tem de mais importante para nos ensinar em conexão com Joana de Ângeles e nós aqui do Seja Barra? É, mais ou menos o que a gente já tinha meio que falado, ela nos mostra um super pioneirismo, e eu queria lembrar o seguinte, quando, quando Francisco resolve renovar a igreja, ele cria a ordem dos franciscanos, onde não tinha mulher, era proibido. Então, quando ele conhece Clara, ele mais velho, ele também se encanta com que ele vê em Clara, e ela fala, eu quero segui-lo, o que acontece? É criado uma ordem das Clarissas para que possa receber uma mulher. Então, mais uma vez, pioneirismo, não existia ordem das Clarissas porque não eram aceitas mulheres ali. Só que, para Clara de Assis, foi aberta essa ordem que existe até hoje, né, que eram conhecidas como as damas pobres, porque era, assim, voto de pobreza total, e nos mostra isso, pioneirismo. Chegar onde nunca ninguém chegou, fazer alguma coisa que nunca foi feita para o bem, lógico. Eu acho maravilhoso isso. Sempre na frente. que as obras de Joana de Ângeles hoje, onde tem esse espírito guiando como mentora, são obras muito especiais, mas principalmente que existe muito amor por trás delas, né? Sim. Amor e estar, assim, descortinando algo novo, né? Tem mais alguma historinha que você acha especial sobre Clara que você queira contar? Tem meio que uma fofoquinha, assim, Clara, na verdade, para a Igreja Católica, Santa Clara, né? Então, a Igreja Católica tem como padroeira da TV. Sabia disso? Ah, eu não sabia disso. Por um fato que, na verdade, nós espíritas sabemos que é um fato mediúnico, mas para o catolicismo, como isso não é, assim, muito bem aceito, há sempre uma outra explicação. Então, o que aconteceu? Clara, depois, com o tempo, ela foi ficando idosa e ela era a madre superior ali do convento, e uma vez iriam todas ver o Papa, né? Iriam a Roma ver o Papa, mas ela estava muito doente e ela não podia ir. E aí, ela pediu muito a Deus que ela pudesse ver o que estava acontecendo, orou, orou, e o que aconteceu? Nós, hoje, sabemos. Ela viu uma tela mental em que ela conseguiu assistir tudo o que estava acontecendo sobre o Papa lá no Vaticano, os amigos que foram, e ela estava lá, no claustro dela, na cama, de cama. E quando eles voltaram, ela contou, olha, eu vi isso, isso e isso. E ela contou que viu como se fosse uma televisão, plasma, plasmada. Então, para a Igreja Católica, ela viu a padroeira da TV, porque ela foi a primeira pessoa a ver uma televisão. e para a Igreja foi um milagre e tal, mas nós sabemos que foi uma transmissão mediúnica que ela recebeu, devido a ser esse espírito. Eu acho que é engraçado, curioso, não sabia por que ela era a padroeira da TV, mas é por isso. Pois é. Então, Márcia, dentro das vivências de Joana de Ângeles, quantas são exatamente as que a gente teve conhecimento? Nós conhecemos quatro. Chegam através da mediunidade de Divaldo. Devem, podem ter havido outras, mas não nos é conhecido. O que Joana, a imagem de Clara, que são imagens arquetípicas até, fala ao seu coração? Joana ou Clara? Ou ambas? Ou ambas. Então, Joana me toca de uma maneira, eu acho que é todas, eu acho que é impossível você ter conexão com Joana de Ângeles e não ser completamente tocada. Mas ela me toca de uma maneira muito especial em fé, em estudo, em trabalho. Porque a gente vê as vivências de Joana, elas estão sempre voltadas para a fé, mas para estudo e para trabalho. e algo assim, eu sou viciada em estudo, eu adoro estudar. Então, assim, eu tenho certeza que eu fui pensada assim para o Joana, ah, você gosta de estudar? Você gosta de trabalhar? Então, vai lá. E é aquela vontade de você estar sabendo mais, de estar se descobrindo mais e usar isso em favor de todos. Então, me toca especialmente nisso. eu amo o estudo e, assim, é algo dinâmico, bacana de você ver. As pessoas todas que estão no Seja Barra, a gente tem muito curso, a gente tem muita palestra, a gente está voltado para isso, para produzir, para estudar, para ler, como já é dito, espíritas, amar-vos e instruí-vos. Então, tem tudo a ver com Joana de Ângeles. Além do carinho maravilhoso, da gente sentir aquele amor que a gente se remete mais aclara, por ser uma jovem e muito bonita, pelo menos as fotos que nos mostram já é aquela parte carinhosa, é um espírito mais assim, mais doce e algo assim que é inexplicável, a gente sente isso. Talvez tenha sido uma vivência assim em que ela, vamos dizer assim, se desnudou de tudo aquilo que ela tinha para encontrar junto com Francisco a Jesus, né? para encontrar, não, digamos, para reencontrar, né? Das quais as vivências que a gente já sabe nesse período já tinha sido Joana de Cusa ao lado de Jesus, seguindo ele e nessa ela entrega a sua vida para ele de uma forma muito bonita, porque nesse momento aí ela deixa de se casar para estar com Jesus, né? Para seguir todo esse caminho e trilhar junto de Francisco. para renovar essa igreja que é a igreja do mestre, né? Que estava se perdendo. É isso mesmo. Então, só para a gente dar uma dica de quem que a gente vai falar no próximo bloco, qual é a próxima vida de Joana? É outra Joana também, mas essa já está mais pertinho da gente, né? Já está aqui nas Américas e tal, vamos falar de uma outra Joana, não vai ser mais clara, vai voltar a ser Joana. Então, é isso. Vamos para um pequeno intervalo, tomar um café e vamos falar de Joana Inês de la Cruz. A Márcia esteve lá, viu? De perto. Aguardem. Volta logo. Estamos apresentando Plenitude numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, queridos amigos, estamos de volta aqui no programa Plenitude. E falando hoje com Márcia de Tirana sobre as vivências de Joana de Ângeles, esse caminho que ela trilhou ao lado de Jesus. Então, Márcia, Juana Inês de la Cruz? Nossa, Juana Inês de la Cruz é aquilo, né? Cada vivência de Joana é um encanto. Agora, Juana Inês de la Cruz, nossa, a gente podia fazer um livro, um filme, ficar duas horas falando. eu vou tentar resumir. Você enxerga alguma conexão com o que a gente vive hoje aqui no Seja Barra e a vivência de Juana Inês de la Cruz dessa vez? O que ela traz para a gente de ensinamentos? Nossa, mas é tanta coisa. Vou tentar resumir. Vamos começar. Onde viveu? Quem foi Juana Inês? Como eu tinha falado, é mais pertinho da gente. Juana Inês de la Cruz, ela viveu no México, na cidade do México. Portanto, já nas Américas. E o que acontece? Ela nasceu numa família pobre. Ela não foi reconhecida pelo pai, porque era assim, o pai dela, assim, há versões, mas a versão mais aceita é que o pai dela era um capitão espanhol. E a mãe dela era uma nativa mexicana, misturada com os índios mexicanos, que eles chamavam de creolos. E assim, não poderia um capitão da guarda espanhola casar, assumir, uma nativa mexicana. Então, ela não é reconhecida pelo pai. Ela é criada sem pai. Ela foi criada pelos avós e não foi registrada. E naquela época, mulher não estudava. Mulher ficava em casa, esperando a época de casamento. E ela, assim, desde pequenininha, olha isso, com três anos de idade, ela aprendeu a ler sozinha, sozinha, no espanhol. Porque a língua que eles falavam entre esses nativos mexicanos era um outro idioma, não era o espanhol. E o México foi colonizado pela Espanha, que na verdade não chamava México na cidade do México, eles falavam agora Espanha, o nome do lugar. E ela, com três anos, já lia. Uma menina com três anos que ler já é uma coisa diferente. E ela foi, por conta dela, aprendendo a ler, a escrever, aprendeu a falar latim sozinha. Ela, com cinco anos, ela já lia, já escrevia, falava bem o espanhol, que era a linguagem dos nobres, né? E ela, aos oito anos, ela já estava começando a aprender a falar latim. Com doze anos, ela falava latim e grego, sendo que ela não foi à escola, tá? Era proibido. Ela meio que ficava escutando aulas de preceptores, de outras pessoas, de meninos, porque ela não podia ter aula. Então, mais uma vez, assim, é um espírito que mostra que quer se instruir, que quer aprender, que isso, para ela, é importante. E aí, quando o Juan, ela vai ficando mais velha, ela tem uma ideia ótima. Ela fala para a mãe dela que ela quer ir para a universidade disfarçada de homem, porque a mulher não entrava. E a mãe dela fala que não, de jeito nenhum, que ela não vai poder fazer isso, porque o que ela queria era estudar. Então, ela vai ter uma segunda ideia. Ela tinha 16 anos, que aí funcionava assim, no México, na cidade do México. Existia um vice-rei, porque no Brasil, a gente teve rei, o rei de Portugal veio para cá, mas no México, o rei da Espanha nunca foi para lá. Então, quem comandava o México, chamado de Nova Espanha, era um enviado do rei, que recebia o nome de vice-rei. E lá, tinha, como aqui, teve aqui no Rio de Janeiro, o passo, onde aqui era o passo imperial, lá era o passo real. Quem ficava era o vice-rei. Esse vice-rei tinha uma filha. Então, a ideia dela com 16 anos, ela ia ser a preceptora da filha do vice-rei. E ela foi. Ela foi para lá e tal. Aí, imagina, gente, mulher não estudava, mulher não ia à faculdade, imagina, assim, um monte de pessoas candidatas a dar aula para a filha do vice-rei, e chega uma menina de 16 anos. Quem era? Ruana Inês de la Cruz, que, inclusive, o nome dela ainda não era Ruana Inês de la Cruz. Isso, ela foi ter esse nome depois, o de la Cruz, né? E aí, ela foi arguída por vários sábios, porque Ruana Inês, ela tinha conhecimentos de filosofia, de astronomia, de história, isso sem nunca ter ido para a escola. Então, ela é arguída, testada de todos os modos, e ela vai eliminando as pessoas que são os candidatos, e quem que sobra? Ela. Com 16 anos, ela vai ser a preceptora da filha do vice-rei, que quer uma educação esmerada, né, para a filha. Tudo isso por quê? Porque ela queria estudar. Já que ela não pôde ir à faculdade, qual foi o pensamento dela? Bom, lá, nesse passo real, eu vou ter que me preparar, porque se eu vou ensinar a filha do vice-rei, eu vou ter acesso a livros, tudo, e foi isso que ela fez com 16 anos. Ela era uma moça lindíssima, e eu estive lá, né, na terra, na cidade do México. Existe um caminho, um passeio chamado, né, Os Passos de Juana Inês de la Cruz. Então, a gente vê fotos, ela era uma menina lindíssima. Ela tinha propostas de casamento, e ela não quis nada disso, porque o que ela queria era o estudo, realmente. E aí, ela vai dar aula para a filha do vice-rei, ficam muito amigas, só que, assim, não era bem aceito, ela era uma mulher, e ela queria cada vez mais, e existiam livros proibidos, que não podiam ser lidos. E ela vai lá para ler esses livros, né, antigamente tinha isso, eram livros vedados, e ela vai, e ela quer ler esses livros, e aí, quem, nessa época de colônia da Espanha, no Brasil também era assim, a igreja católica tinha uma influência imensa, e aí, os padres católicos começam a perceber ela invadindo as aulas, ela ia de noite à luz de velas para ler os livros que não eram permitidos, porque todos que eram permitidos, ela leu. É uma sala imensa, cheia de livros, ela leu aquilo tudo, mas aí, ela queria ler os outros, né, e aí, começa a ter uma forçação de barra, eles não querem, os padres, que ela fique lendo, e tal, e ela tem uma outra ideia, assim, melhor ainda, ela vai se dedicar a ser uma freira, ela vai tentar entrar para um convento, porque aí, ela vai poder escrever e ler, e ninguém vai ficar tomando conta, né, eles não vão proibir. E aí, ela vai primeiro para um convento, o convento das Carmelitas, é assim, bem fechado lá, é assim, aquele modo de vida em que você não pode fazer nada, ver ninguém, são enclausuradas, ela não fica bem ali, ela fica doente, quase ela desencarna, e aí, depois, ela vai para um outro convento das Jerônimas, e aí, lá, ela ingressa nessa vida de estudar e de se dedicar a Jesus também, porque é uma freira, vai para um convento, e lá, ela passa a vida inteira dela, sempre estudando, e, aí, uma coisa assim, já nova, né, que já, ela começa a escrever muito, ela é escritora, ela escreve, poemas, ela escreve também, verso, ela escreve em latim, em espanhol, e em grego, nossa, e, e assim, de um conteúdo tão maravilhoso, tão maravilhoso, vamos passar um dos anos, e aquela menina que ela tomou conta, que ela foi preceptora, vira depois a vice-rainha, e essa menina leva para a Espanha todo esse material maravilhoso, de tanto de prosa, quanto de verso, e ela se torna uma escritora dentro do convento, ela não sai do convento em nenhum momento, dentro do convento ela se torna uma escritora conhecidíssima na Espanha, na Europa, só que ali dentro da cidade do México existe toda uma força contra, por quê? Porque a igreja católica não quer, é uma freira escrevendo famosa, poemas lindíssimos, e aí traz para a gente estudo, perseverança e fé, porque em nenhum momento ela sai dali, ela fica ali, é muito difícil para ela conseguir escrever, ela não escreve assim facilmente, porque não deixam, não deixam, e ela demonstra através desses poemas uma sensibilidade incrível, uma percepção da alma humana inigualável, e aí mesmo aqui eles com todos os alertas diante dessas escritas que vão chegando. A Juana Inês, ela é assim, é assim, como Juana se mostra para a gente, é um espírito à frente desse tempo nosso, e ela já era à frente daquele tempo, e ela escrevia, teve uma passagem em que o Papa publicou uma encíclica e ela discordou do Papa, e ela escreveu em latim e mandou para o Vaticano, e logicamente que deu ruim, foi problemático, mas ela tinha a opinião dela e não se deixava influenciar, ele não vai gostar, mas ela provou, inclusive, ela não só discordou, nessa passagem ela prova, citando outras partes, né, de encíclicas e de evangélicos, que o Papa estava errado, e ela também escreve poemas em relação às mulheres, porque o que ela começa a observar? que as mulheres eram tratadas como seres de segunda linha, mulher não tinha espaço para nada, ela quis estudar, ela não pôde, o que era destinado à mulher? Ou vai para a igreja ou vai casar, eram só as duas opções, e ela achava que a mulher tinha que ter mais, tinha que ter mais direito, e Juana Inês de la Cruz, que ela recebe esse nome quando ela entra para o convento, ela foi, ela é considerada a primeira feminista das Américas, sabia disso? Primeira feminista das Américas, não é esse feminismo de, assim, que hoje tem, que pessoal meio que confunde, não é isso não, feminismo de, assim, exigir que a mulher seja tratada como um ser humano, tenha direito à escolha, então, ela começa a escrever isso nos poemas dela, já que ela não podia fazer algumas coisas, ela coloca no papel, ela tem poemas lindíssimos em que ela entra nesse assunto, né, porque é que nós mulheres não podemos fazer isso aqui. Aqui hoje são altamente reconhecidas, né, no México. ela é muito querida, Juana Inês, ela foi tida como a décima musa, sendo que as musas, elas estão na Grécia, mas ela foi conhecida como a Fênix, das Américas, porque ela estava na América, né, e, assim, a cultura vinha da Europa, e ela foi, assim, reconhecida realmente, qualquer pessoa que abra, hoje, entra no Google e procura, quem foi Juana Inês no México? Algumas. Umas eu já dei a cola, né, ela foi a décima musa, mas, assim, Juana Inês de la Cruz, ela é amada no México, e, assim, por representar a mulher, né, a mulher das Américas, por representar a escritora, a poetisa, a feminista, de tal maneira que, na nota de 200 pesos do México, está estampado o rosto dela. É uma nota de valor alto. Quando eu estive lá, eu ia trazer, quando eu cheguei no aeroporto, eu peguei minha nota de 200 pesos e acabei, esqueci, e gostei. Mas é algo, assim, é curioso, porque você fica pensando assim, mas por que isso nos importa? Nos importa porque a gente está falando de um espírito que teve uma importância tão grande, na época a mulher não podia nada, não é? E, mesmo assim, hoje, a gente vê que ela é homenageada, ela é reconhecida numa nota de peso alto. E não só isso, é, o lugar onde morou, onde viveu Juana Inês de la Cruz, virou uma universidade. Linda, linda. Universidade é o claustro. E eles mantêm a cela onde ela viveu, assim, durante muitos anos, como uma espécie de homenagem. Então, é uma universidade comum, como se a gente estivesse numa universidade. E aí tem lá aquela celinha dela, com as paredes, assim, ainda antiguinhas. Ou seja, até hoje, eles cultivam a memória dela como uma pessoa que foi importante para que houvesse esse passo a mais que fosse permitido às mulheres ter voz, falar, estudar. E, assim, o reconhecimento de uma poetisa. Ela tem um poema chamado Hombres Nessius. Eu falo um pouquinho de palavra, muito pouco, mas, pelo que eu entendi, é tipo, são os homens bobos, os homens que, assim, são bobos no sentido de ser, de não ser, não enxergar a realidade. Num dos lugares onde ela viveu, é uma salinha, né, com azulejos e a gente tem esses poemas escritos em várias partes do poema. E, mais ou menos, o que ela vem dizendo nesse poema? Que os homens, eles são bobos porque, ao mesmo tempo que eles usam as mulheres, eles não valorizam as mulheres. Então, antigamente tinha isso, né, não pode casar. Ainda tem um pouquinho hoje, mas era pior. E ela, ela traz isso, assim, esse sentimento bacana, né, disso, assim, nós podemos o que todos podem. É interessante, né, que esse reconhecimento lá no México é tão forte que chegou aqui no Brasil. Uma vez a gente foi num restaurante aqui, acho que esse restaurante não tem mais, era num restaurante mexicano, aqui na barra mesmo, e, de repente, a gente olhou, tinha uma foto de Juana Inês de la Cruz na parede. E eu falei, hum, será que ele é espírita, alguma coisa assim? E a gente sabe que a fama dela lá no México não tem nada a ver com o espiritismo. E a gente perguntou e tal, se ele sabia quem era, né, e ele falou quem era, mas ele em nenhum momento tocou no espírito. Era a fama da Juana Inês de la Cruz mesmo que chegou até um restaurante aqui no Rio de Janeiro, você imagina. Porque ela é extremamente conhecida no México. Extremamente. E, assim, nada a ver com o espiritismo mesmo, né, foi século XVII, isso. O espiritismo é do século XIX. Só que, assim, eu penso que foi uma das encarnações de Juana, das quatro que a gente conhece, em que ela trabalhou mais essa parte de escritora, de poetisa, teatróloga, meio que psicológica, né, começou a estar aqueles primeiros passos, né, na alma feminina, em como a mulher é encarada, né, e isso é que chamou muita atenção, além daquela coisa, estudar, estudar, estudar. Vamos ver que não é coincidência, não existe coincidência. Onde viveu Juana Inês de la Cruz, hoje é a Universidade da Ucaustria, lindíssima e, assim, imensa. É, lembrando, né, para ser trabalhador do Seja, um dos pedidos dela é que todos os trabalhadores façam, frequentem um curso e uma palestra pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. se manter ali, se instruindo nos pedidos dela. É isso aí. Márcia, vamos agora para a última vivência? Parece que a gente tem uma surpresa, né? Tem, nessa última vivência tem uma surpresa, porque a gente falou Juana Inês está pertinho, no México, aí agora a gente tem Juana Angélica. E aonde que é? Aqui no nosso Brasil. Então, a última encarnação conhecida na nossa Juana de Ângeles foi no Brasil, como Juana Angélica. Juana Angélica é aquela da rua, lá de Ipanema, né? Rio de Janeiro, tem uma rua chamada Juana Angélica. E é em homenagem a essa Juana Angélica, que é o espírito da nossa Juana de Ângeles, nada a ver com o espiritismo de novo. Que foi uma mártir do Brasil. É verdade. Juana Angélica, ela é a mártir da nossa independência. Porque a gente escuta nas aulas de história do Brasil, a gente escuta falar assim, ah, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro deu o grito da independência, mas não foi assim. Teve guerra no Brasil. Não foi tão fácil. E essa guerra se travou, sabe aonde? Na Bahia. E é lá que a gente tem a nossa Juana Angélica. Em Salvador, na capital da Bahia. Então, o que aconteceu? Embora aqui no Rio de Janeiro, para a gente, o país estava livre, não era bem assim. Houve uma resistência dos soldados portugueses. E eles se resistiram ali na Bahia. E aí, existe ainda, tem um convento na Lapa, que fica lá no alto. E ali tinha uma madre, que era a madre superiora, chamada Juana Angélica. Já uma senhora de 60 e poucos anos. E o que acontece? Os soldados portugueses sabiam que eles, estando numa posição no alto, Salvador fica lá no litoral, eles queriam uma posição onde eles pudessem ver chegar frotas. Eles queriam ir para o alto. E eles pensaram, vamos invadir esse convento da Lapa. Fácil, né? Um monte de freira, a gente vai lá e invade. E assim eles foram. Quando eles chegaram na porta principal, eles encontram a madre superiora, que impera uma porta. Eu tive lá também, uma porta verde grande. Ela abriu os braços e falou, aqui só passam sobre o meu cadáver. E aí, um soldado português, deu um tiro de baioneta nela. Ela desencarnou um ou dois dias depois, não foi exatamente ali, mas aí deu um auê, todo mundo foi contra. Como assim? Atirou numa freira, coitada. Enfim, acabou que os soldados tiveram que voltar e acabaram entregando. O Brasil desistiram. Naquele momento é que foi realmente a independência. Então, Joana Angélica, nossa Joana de Angeles, é a mártir da independência do Brasil. Podem procurar em qualquer livro de história, você vai encontrar lá. Quem foi Joana Angélica? Foi a mártir da independência do Brasil. É. Esse convento, ele tem umas passagens subterrâneas muito interessantes, né? Por onde fugiram essas freiras que viviam com ela, né? E a preocupação dela com essas freiras, né? Do que viveriam elas, os momentos de terrores pelos soldados era muito grande também. Então, ela, naquele momento, ela sabe que a vida dela ia se extinguir diante daqueles soldados. Mas dá tempo dessas meninas fugirem, dessas outras mulheres fugirem, essas freiras, enquanto ela se coloca ali na porta. Se a gente for olhar o quanto que essa coragem desse espírito, né? Se manifestou também nas outras reencarnações dela, fica uma coisa muito forte pra gente, né? A coragem de viver e de morrer. De se transformar, de crescer sempre com os olhos naquilo que o Cristo ensinou pra ela lá na primeira. Lá na primeira enquanto Joana de Cusa, né? Ela já sabia. e ela é o maior testemunho disso tudo através das vivências dela, né? Sim, testemunho da verdade, da coragem e de não ceder em face de dificuldade quando você sabe que aquilo é o certo a ser feito. Às vezes, a gente tem aquela tentação, né? Eu sei que o certo é isso, mas aquilo ali é o mais fácil e ela não cede, ela entrega a vida ali e, assim, era uma senhora, né? Ela já não era uma jovenzinha, né? Ela defendeu todas as outras e uma coisa, assim, que eu acho curioso é aquela história não existem coincidências, né? Isso acontece na Bahia e quem nos traz todas essas histórias é Edivaldo Franco que é baiano, né? Como a casa não existe, ela já estava, né? Passeando pelas terras da Bahia. Tem mais alguma referência para lembrar sobre Joana de Ângeles além dessas existências? É, a gente tem, assim, a participação, né? De Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que muitas pessoas não percebem. Tem duas passagens, uma no capítulo 9 e uma no capítulo 18, em que uma, no capítulo 9, é falado sobre a paciência. Paciência, né? de continuar quando você sabe que aquele caminho está difícil e no capítulo 18, é muito bacana isso para os espíritas, né? Que muito será cobrado a quem muito é dado. Essa mensagem é para nós, espíritas. E quem fala isso é Joana de Ângeles, mas ela usa outro nome. Ela diz que ela é um espírito amigo. E ela dizia para Edivaldo Franco, né? Antes de dar o nome. Então, quando a gente for ler o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente encontrar lá espírito amigo, é a mensagem da nossa Joana de Ângeles. Nossa querida mentora. Pois é. E onde entra a psicologia e qual a conexão dela com essas suas vivências? Então, eu não sou especialista em psicologia, né? Mas, a primeira coisa que a gente percebe é que essas vivências de Joana vão refletir na obra que ela transcreve, né? Através de Edivaldo. Não somente. É lógico que o espírito Joana de Ângeles desencarnado também vai nos trazer isso. Mas, evidente que se ela teve essas vivências e talvez outras, aquilo vai servir como base. Então, Joana nos traz a psicologia transpessoal ou algo bem semelhante à psicologia transpessoal, que aí é especialista em você, mas é algo que vem nos falar da nossa consciência e do nosso papel em relação com os outros. a gente vai sentir de um pouquinho de cada vivência em que Joana foi chamada a uma tomada de consciência. Desde aquela primeira Joana de Cusa, quando ela viu que não bastava ela simplesmente se manter viva em corpo com o filho. Isso é uma tomada de consciência que é difícil, né? E aí ela vai num crescente. Quando ela é Juana Inês, dela cruz, ela já vai, já nos traz toda aquela história da mulher, o papel da mulher. Então, hoje a gente tem uma obra que fala sobre essa tomada de consciência, qual é o meu papel no mundo, mas como é que eu faço para ajudar o outro, para participar com o outro. A gente tem livro, assim, a série psicológica da Joana é imensa. Eu confesso que não li todos, todos, mas eu tenho os prediletos, né? E eu, assim, quem não conhece Joana, eu aconselho, foi o conselho que eu recebi quando eu cheguei aqui no Seja, leia o livro Plenitude, porque ele vai te deixar mais íntimo com o linguajar. Não que seja difícil o linguajar dela, mas tem todo um vocabulário próprio. Então, para quem não leu nada de Joana, começa com o livro Plenitude só para se inteirar e depois aí a dica fica com a especialista de psicologia. A dica que eu dou, na verdade, é para vocês virem para casa e fazer os cursos de Joana de Anjos. A gente sempre oferece vários cursos, de Joana de Anjos, sejam os da série psicológica, sejam das infinidades dos outros livros que ela trouxe, que são quase 50. Então, a gente fica por aqui, agradeço muito a nossa amiga querida que deu uma aula de Joana para a gente e falar de Joana é sempre um prazer. Essa alma querida, esse espírito amigo que vem nos coroando a vida e com tantos ensinamentos e iluminando o nosso caminho. A gente agradece a todos e um beijo grande no coração. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iracy Campos. A apresentação, A apresentação, Iracy Campos. Olá!